Olá meus amores, eu não falei que eu ia trazer o vídeo aí ó, comendo o meu, a minha receita né, que é uma, como se fosse uma lasanha, não sei, com batata né, uma receita que eu aprendi, e aí ó, olha como é que tal, queijinho derretido, está uma delícia pessoal, eu ia fazer o vídeo ontem né, porém, eu comi pão lá onde eu trabalho né, e aí eu não, fiquei sem fome, e aí eu vou estar comendo agora, vou estar mostrando pra vocês aqui, esse presunto aqui né, eu botei agora só pra comer ele aqui ó, e aqui está o queijo, olha como está ó, olha que delícia ó, tá vendo, derretidinho ó, e aí, eu vi vídeo falando que, se eu não me engano, duas pessoas, e eu tenho aqui ó pessoal, também ó, um pezinho de galinha, uma coxinha, e uma sobrecoxa, e aqui né, pra quem não sentiu o vídeo anterior, da receita disso aqui ó, é, vocês podem estar vendo aqui, tem, eu botei queijo, tem, tem ovo, tem creme de leite, é, tem, batata né, bastante batata, diversas coisas né, então aí, é, esse foi o vídeo que eu fiz ontem, então, dá um oi, então, ó, tá quente, deixa esfriar, tá bom, e aí pra quem é novo no canal aí né, curte, não pode botar a mão não, pra quem é novo no canal aí né, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, vai estar ajudando no meu trabalho aí né, e aí vamos, tá muito quente, e amanhã é meu aniversário, é, e, ele já me dá folga, agora falaram que não vão dar, porque, não sei o que lá, de escala né, do meu trabalho, e aí amanhã eu vou ter que trabalhar, e aí na saída né, pessoal lá, meus colegas, tá organizando, tá a gente tomando uma cervejinha na saída hein, na frente do supermercado, mas nada de diferente né, meus amores, e aqui na saída ó, ficou ta vendo não? e aí é, uma delícia ó, tem oi tem oi tem oi doi oi oi ué gostou? um é tão ruma grandão vai muito bom olha aqui a peça tira a mão olha olha vai quente olha olha orégano realmente é uma maravilha e aí ontem como eu fiz o vídeo pra quem quiser ver a receita se inscreva no canal e assiste o meu vídeo tá quente tá quente tá quente tá quente você pode tá esse prato aqui você pode comer com qualquer coisa né pessoal pode comer com com arroz é diferente também né ó o pezinho quem gosta de pé de frango eu amo o cozinho disso aqui também é muito bom e aí e aí e aí e aí assim que acabou de ver a minha e eu fico feliz né que gostava da receita e muita gente falou que vai fazer também e aí ontem depois do vídeo né eu vi que tinha pouca batata e aí eu tive que acrescentar mais batata e aí porém uma ficou com comida diferente que a outra né ficou um pouquinho mais doido você pode estar vendo assim ó ela era para ficar bem desmanchada né então ficou a parte bem a massinha e umas partes pedacinho né porque eu botei depois e aí mas tá um delícia e aí 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 e Hum! 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 Muito delicioso! Olha! Olha aqui a parte que ficou um pouquinho dura, né? Mas... Não liga! Como mesmo! E aí, ó! Vocês podem botar aqui também, ó! Para dar aquele sabor! Olha! Vou até botar um franguinho aqui! Cadê a filha? Hum! E aí, a molé da minha vida! Mas é que... Eita! Pra ajudar a descer, né? O franguzinho, olha! Hum! Hum! É. O franguzinho, olha! E aí E aí meus amores, faça essa receita aí, ó Vale muito a pena É fácil, prático Rápido e econômico Hoje como as coisas tá caras, né A gente tem que fazer prato assim Fácil, prático, né Rápido e econômico, né Pra economizar no bolso aqui, ó Supostamente é como se fosse quase uma lasanha, né Mas não é Mas é gostoso demais E você pode tá comendo com qualquer coisa, ó E eu não tô comendo com franguinho Repetindo, quiser ver a receita completa Vai lá no vídeo anterior E primeiramente, né Peço que vocês Gostam do meu trabalho E pela raça, eu peguei a parte aqui Dá pra batata nova, né Que eu tinha botado como cumprimento Muito bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Oi? Errou? Hum? Errou? Não errou. Mas, você tá, esse nariz seu tá melhor daí, é? Assim na hora? Espirrou uma vez. Tá que nem eu, é? Foi o... a gordura do... do ossinho aqui, eu fui mastigar e espirrou uma vez. Que nem eu, quando eu como, comendo até os peitos, as pessoas sentem farinha. Que? Não, mas eu tô ouvindo quieto, porque ele fala que não vai lá. Vai ter proveito, né? Tá quente. Essa parte aqui que pegou, né? Que irmã é tão gostoso. E aí, ó, eu esquentei ela no micro-ondas, né? Pra ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou botar no micro-ondas. E aí, meus amores? É... Vai ver que encheu. Eu vou botar no micro-ondas. Eu vou botar no micro-ondas. Pra quando chegar, meu trabalho terminar de comer. E... Até o próximo vídeo. Fique com Deus, né? Espero que tenha gostado do vídeo, né? Mostrei aqui como é que ficou. Como é que ficou não, né? Que os melhores pedaços foram comidos de ontem pra cara. Porque realmente, ela fica bem macia mesmo, né? Praticamente, eu não reconheço a batata. Porém, como é... A forma era grande, eu fiz um tanto de batata pouca. Aí eu tive que botar mais batata. E aí, uma ficou boa. Que foi a parte que ficou só a massa mesmo. E a outra ficou quase... Ficou tipo inteira, né? Mas ficou molinha. E aí, eu acabei ficando com essa parte aqui. Ficando não, mas pegando essa parte aqui, né? E aí... Mas tá muito gostando. Então, espero que tenha gostado do vídeo, né? O barriga encheu. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. E... Um beijão. Bye, bye.